Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus cada vez possa ser mais e mais abundante sobre a sua vida. Que você possa experimentar sempre, não apenas nesse início de ano, mas durante toda a trajetória da sua vida, que você possa sempre escolher uma verdade. A razão pela qual você foi criado. Você não existe simplesmente só para passar aqui. Nós estamos aqui só de passagem, mas aqui você pode viver o plano e o projeto que Deus tem para a sua vida. É importante você sempre ter uma compreensão. Quando você espreme a Bíblia toda, há um momento quando Deus traz uma advertência dizendo assim, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O que destrói o homem, o maior inimigo do homem não é o diabo, nem seus demônios. Sabe qual que é? É a falta do conhecimento. O Zé está escrito assim, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas qual conhecimento? Ele responde, conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor. E a palavra diz, o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Eu creio que nesse ano, não apenas aqui em Lagoinha, mas na igreja do Senhor Jesus no Brasil e em toda a face da terra, está vindo uma graça tão maravilhosa, cobrindo o planeta, levando as pessoas a quererem realmente conhecer Deus, conhecer a palavra dEle, colocar em prática aquilo que Jesus Cristo disse, examinai as escrituras, porque vós julgais ser nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Cada texto da Bíblia testifica de Jesus, da primeira página, a última página, cada capítulo, tudo que está aqui, é como se fosse uma única linha, mostrando a beleza de Jesus, o propósito de Deus em vir e salvar o homem, em libertá-lo e trazer pro homem um sentido tão maravilhoso para o existir. Mas dentro do saber, existe algo que nós vamos colocar no nosso dia a dia, naquilo que enfrentamos todo dia. Quando você levanta, os olhos estão com remela, você tem que tomar banho, tem que comer, tem que sair, entra num ônibus cheio, e mil coisas que vão acontecendo, e muitas vezes tantas perguntas começam a florar, não é assim? Por quê? Por quê? Por quê? A Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído porque ele falta o quê? O conhecimento. A falta do conhecimento destrói. Mas hoje eu tenho para você um tesouro. Em Romanos capítulo 8, o verso de número 28 traz uma chave. E jamais você vai deixar de usar essa chave e você vai ter a compreensão de algo tão diferente. Romanos 8, 28 diz assim, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso está na minha Bíblia, está na sua Bíblia, está na Bíblia de todos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Existe um tipo de conhecimento que fica apenas na cabeça. E esse conhecimento que apenas no nosso intelecto nós podemos esquecer dele. Mas o conhecimento é algo que tem que fazer parte da nossa vida, da nossa história. É por isso que em muitos momentos você questiona, por que eu estou passando por isso? Por que essa dor? Por que essa perda? Por que essa situação tão delicada? Por que isso? Por que aquilo? Sabe, Deus não quer ficar respondendo os porquês. Ele apenas quer que você saiba que Ele continua no trono. Deus continua reinando, Deus continua sendo Deus. Não são o nosso comportamento que vai determinar, não. Deus continua sendo Deus, mas eu preciso saber o que está aqui. E Paulo escreve dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A chave é aquelas pessoas que amam a Deus. Tem muitas pessoas que querem conhecer Deus, mas não amar a Deus. Tem muitas pessoas hoje que estão correndo de religião em religião. A questão não é religião, não é saber sobre Deus, é amar a Deus. O mandamento que diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Mas as pessoas invertem, querem ter primeiro o conhecimento para poder amar. Mas com Deus é diferente. O nosso chamado primeiro é amá-lo. Amá-lo acima de todas as coisas. Ou ele é o primeiro na nossa vida, ou ele nunca será o segundo. Compreende? Mas quando eu leio, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando você tem essa compreensão que todas as coisas vão cooperar para o seu próprio bem, até aquela que aparentemente você acha que está fora, você não está concordando, está bravo, chateado, cuspindo. Até essa circunstância. Quando você diz, Deus, eu não entendo os teus caminhos, mas eu te amo com todo o meu coração. Muda tudo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você o ama, com alegria você obedece. Mas se você obedece sem amá-lo, você é apenas um religioso. Apenas um religioso. Apenas tem uma religião. Faz as coisas por obrigação. E isso vira o quê? Um peso. E a nossa fé não é uma religião. A fé cristã não é uma religião. Religião é sistema. E tem pessoas hoje que ficam brigando, lutando por sistema, por doutrinas. E não amam o Senhor. A grande diferença é essa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual o seu propósito de vida? Qual o seu propósito agora em 2017? Qual o seu propósito para o resto dos anos da sua vida? É que cada dia você seja transformado de glória em glória. A imagem de Jesus aqui na Terra. A palavra cristão não significa aquela pessoa que é da religião de Cristo. Não. A palavra cristão significa aquele que é semelhante a Cristo. Somos transformados de glória em glória a semelhança dele aqui na Terra. Eu abençoo você para que você possa vivenciar esta realidade. Mas quero deixar uma oportunidade também. Nosso telefone 3429-9550 fica ao seu dispor todos os dias. Até pela madrugada. Você pode ligar. Queremos conversar com você, orar com você, ouvir você e ver a realidade da sua vida ser mudada. E amanhã, se ele permitir, nesse horário, eu quero voltar para continuar a profetizar vida para a sua vida. Até lá. No nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho